Boa tarde pessoas, bom dia, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kar. O vídeo agora é um AF, por exemplo, falou o bloco de anime. O anime da vez é Kaiba, já fiz aqui review dele no canal, acho que já saiu, não sei desse período. É o anime do fórum do anime e tem uma frase bonitinha que é a seguinte, ela é falada pela vovó. A vovó é esse personagem aqui. Ela aparece em um episódio só, é uma personagem fechado, de plot fechado, como aqueles episódios episódicos, pode ser assim, como uma história determinada e ela fala uma frase bacana. A vovó aqui. E ela fala a seguinte frase no episódio de Kaiba. O mundo sempre é a mesma coisa, pequeno ou grande. Pequeno ou grande, não interessa se ele é pequeno ou grande. O mundo é sempre a mesma coisa, pequeno ou grande. O que realmente importa é o tamanho de seu coração. Essa é a frase dela. Frase meiga, muito bonita. Então, temos aqui o mundo. O mundo, por exemplo, você pode imaginar, ah, o que é o mundo? O que diabos é as coisas que a gente pensa e observa? O que é as coisas que nos afetam? O que diabos é o mundo? Pode ser o seu mundo particular. Ah, eu vivo em tal cidade, moro em tal barro, estudo em tal escola, frequento tais lugares, tenho tais amigos. É o seu mundo. Você pode pensar no mundo como um mundo abstrato, no sentido de que, ah, o meu mundo é da imaginação. Eu imagino certas coisas, eu tenho livros ou personagens na minha cabeça, eu tenho ideias mirabolantes, tem um mundo também. Pode pensar também num mundo mais extrapolado, no sentido científico. Ah, o mundo é a própria Terra. É o próprio planeta Terra, é a estrutura geológica, a estrutura de natureza, é os outros seres vivos, é o clima, essas coisas. Mas tudo isso é sempre a mesma coisa. Porque qual o ponto aqui? Não importa se é o seu mundo social, se é o seu mundo imaginativo, se é o seu mundo geográfico, científico, ou o seu mundo religioso, de fé. A sua apreensão é mítica, religiosa, mítica, pode ser científica também, mítico-científica. Da realidade, daquilo que você acredita. O mundo é sempre a mesma coisa. O que ele quer dizer com sempre a mesma coisa? Quer dizer que você tem uma apreensão do mundo. Mas esse mundo que você apreende, ele é sempre o mesmo. Por que ele é o mesmo? Será que é por causa do conceito? Ah, ele é um mundo, então ele tem que ter uma fronteira, ele tem que ter uma delimitação. É uma possibilidade. Será que o mundo é a mesma coisa porque, por mais que ele mude, ele sempre vai ser o meu mundo? Que é a minha apreensão sobre ele, ou seja, ele pode variar, mas mesmo ele variando, ele ainda continua sendo o mundo? Pode ser também. Então ele é a mesma coisa no sentido de que ele continua sendo um englobamento, uma fronteira, uma realidade dinâmica, mesmo que tenha mudanças internas, continua sendo alguma coisa em si mesma, que é o mundo. Você pode pensar ainda na imaginação, nos amigos, ou na geografia científica. Ou em outras extrapolações, como o universo, o sistema solar, entre outras coisas. Mas ele é sempre a mesma coisa. E o mundo não importa se ele é grande ou pequeno. A mesma coisa no sentido de que ele é alguma coisa. Se ele é a mesma coisa, porque ele é alguma coisa. E se ele é alguma coisa, não importa se ele é um mundo pequeno, por exemplo, sua casa, sua escola, sua cidade, ou se ele é um mundo como um todo. A coletividade de pessoas, a coletividade da espécie, ou mesmo a coletividade de planetas no sistema solar, ou a coletividade de sóis, ou de estrelas na galáxia. É um mundo, com uma delimitação a outra, uma fronteira a outra. Mas a partir do momento que você tem um englobamento de fronteira, onde você coloca dentro dessa bolha todos os elementos que compõem o mundo e que fazem parte do mundo, ele se mantém como mundo. Ele é objeto de análise. Então, não importa se ele é pequeno ou grande, não importa se é a sua casa, se é a sua escola, ou se é o seu estado, ou se é o seu emprego, ou se é o seu relacionamento afetivo, ou se é a sua vida como uma bolha maior, que é o seu mundo de vida. E engloba o quê? O seu trabalho, o seu relacionamento, a sua vida, o seu passado, os seus parentes, a sua cultura, a sua linguagem, tudo isso é englobado pelo quê? Pela completude da sua existência no seu processo de vida. Se você tem 20 anos, o seu mundo tem 20 anos. Se você tem 40 anos, o seu mundo tem 40 anos. Ou você pode pensar, ah não, o meu mundo é maior do que isso, eu sou uma pessoa que está na segunda vida, porque eu reencarnei, reencarnou um espírito em outro corpo, então o seu mundo é maior. Ah não, mas a minha alma é eterna, então o seu mundo é maior. Entendeu? As coisas vão expandindo. Mas aí depende do ponto de localização. Como você quer aprender a sua realidade de entendimento do contexto. Então ele pode ser um entendimento de contexto pequeno, por exemplo, eu entendendo aqui onde eu baixo o meu anime preferido, ou eu entendendo aqui como eu consigo comprar um castelo. Como eu vou conseguir ter dinheiro para comprar um castelo. São outros universos, é outra complexidade. Então é uma outra apreensão de mundo. É um mundo muito maior, porque um castelo é mais complexo de se comprar, de se fazer, de construir. A menos que você faça no Minecraft, ou uma abstração diferenciada. Mas teoricamente ele seria mais difícil do que você ver o anime que você quer ver. Ou no caso, o anime Kaiba. Então o mundo é sempre a mesma coisa, porque ele é uma circunferência de relações internas a ele. De potências internas a ele, de transformações internas a ele. Mas por mais que ele se transforme, ele ainda continua sendo aonde a transformação ocorre. Então ele pode ser pequeno ou grande. E aí está a segunda metade da frase que a vovó de Kaiba fala. O que realmente importa é o tamanho do seu coração. Isso é bonito. Muito bonito. O mundo, ele pode ser pequeno ou grande. Mas o que importa é o valor que você dá para ele. É o significado que ele possui para você. Não importa se você tem, por exemplo, um castelo e ele é inabitável. Ou se você não tem por que ter um castelo. Não importa se você tem um relacionamento, se você não ama o seu parceiro. Ou se você tem um trabalho, se você não gosta do seu trabalho. O que importa é o tamanho do seu coração. O tamanho do coração pode ser o quanto você gosta do objeto, de onde você está interagindo. Ou seja, as particularidades do seu mundo, com as quais você interage. Isso é importante. Qual o valor dessas relações micros, micro-relações. Isso que é importante. E isso determina o tamanho do seu coração. O tamanho do coração é a sua satisfação. É a sua felicidade. É o quanto você consegue se importar e proteger, ou mesmo amplificar, intensificar, às vezes expandir aquilo que você se importa, com aquilo que você se importa. Se você se importa, por exemplo, com a sua casa, e você pensa, eu quero expandir ela porque eu quero ter uma casa maior, o seu coração se importa com a sua casa. Expandir ela é uma missão. Ela tem um significado, um propósito, uma aglutinação de valores. Você pega e trabalha para expandir a sua casa. No sentido material. Mas você pode pensar em sentido de humanidade. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não sou humano perfeito. Mas eu quero expandir o tamanho do meu coração. E o que importa é o tamanho do meu coração. Como é que eu me torno um humano perfeito? Ou o máximo possível perfeito? Mais próximo da linha da perfeição. Que é uma linha um tanto quanto aleatória e ilusória, mas ela pode existir num conceito, num entendimento comum. Quais as minhas ações, meus valores, para que eu seja uma pessoa adequada e digna? Uma pessoa valorosa, com caráter. Então, como eu expando o tamanho do meu coração? E daí não vai importar se o mundo é um ou outro. Se ele é pequeno ou grande. O que importa é as ações que eu faço e efetivo no mundo. E os valores das minhas ações dentro do mundo. Quais as consequências das minhas ações? Quais as positividades em relação ao meu caráter, à minha moral, porque tem a ver comigo, porque é o que me importa, porque é o meu coração. É uma coisa egoísta, em certo sentido. Mas o tamanho do seu coração é o efeito das relações, o efeito das suas ações e a qualidade das suas relações. As suas relações com o mundo, com as partes que compõem o seu mundo, são satisfatórias, são positivas, proliferam efeitos engrandecedores ou não. Então, o que importa não é a materialidade do negócio, o que importa não é a amplitude do mundo ou o quão complexo ele é. Não importa se ele é o seu mundo caseiro ou o seu mundo é de, sei lá, de implicações no trabalho, de implicações na sociedade. O que importa é o como você valoriza esse mundo e o quanto você dignifica o valor desse mundo através das suas ações dentro desse mundo. E é mostrar o tamanho do seu coração. E se o seu coração for um coração grandioso, generoso, positivo, benéfico, tudo aquilo que você faz no mundo, não importa em que parte dele, não importa se nas menores ou nas maiores partes, você faz com um coração grandioso. Isso que importa. E as fronteiras podem se tornar porosas e o mundo pode se dissolver. Ele pode ser compartilhado e cooperado com outras pessoas ou com outras grandiosidades, com outros corações. A gente entenderia por utopia da relação social. Então, é uma frase que foca no indivíduo, mas no indivíduo como agente ativo da transformação. E aquele mundo que se transforma, ele não é refém, mas ele é amigo e parceiro daquele que, com um grande coração, guia a transformação, gerencia a transformação, determina, entre aspas, ou materializa a realidade através das ferramentas e dos recursos que o mundo disponibiliza. Pode ser um mundo, como eu falei, da amizade, dentro de uma sala de aula. pode ser um mundo imaginário, pode ser um mundo que a gente entende como o mundo da sociedade como um todo. Não interessa. É o como a gente age dentro do mundo, que é o nosso coração que nos guia, que determina a qualidade das nossas ações e que determina a importância de nós mesmos e a importância do próprio mundo. Porque a gente interagir com o mundo com o qual a gente se importa implica que a gente está investindo no mundo, investindo na nossa força de vontade, investindo na nossa existência para que as coisas se tornem ou pelo menos se estabilizem, se estabeleçam, se equilibrem, para que as coisas sejam justas, talvez, ou bonitas, belas, dignas. E para que o mundo seja um mundo justo. Justo é uma palavra muito legal, mas um mundo pacífico, um mundo glorioso, um mundo próspero, próspero é bom, um próspero mundo, com prosperidade. Então, essa é a pegada da prazo da vovó, do Caiba, pelo menos na minha interpretação desse ACP, desse AF aqui de raciocínio orgânico. Então, observem o mundo que vocês vivem, categorizem eles em micro e macros, várias bolhas e vários mundos que vocês valorizam, que coadunam e coexistem em você, as relações, e como você está entendendo e interagindo nas relações junto a esses mundos, e quais os valores, quais as importâncias, quais os investimentos que vocês fazem em cada um desses mundos e onde o seu coração e o tamanho do seu coração, como ele pode crescer ou não em relação à capacidade de transformação que vocês têm da realidade. Entendeu? E o quanto mesmo que vocês sejam impossibilitados de transformar o mundo porque isso é grande ou complexo demais, o quanto você consegue manter o seu coração grandioso para ser um agente da positividade, um agente do progresso. Um agente que, por mais que seja impotente por ser pequeno demais, é importante e é insubstituível porque propaga o avanço, propaga a generosidade, propaga a iluminação nesse mundo sombrio. E, infelizmente, talvez você não seja, não consiga individualmente, sozinho, mudar. Então, essa é a moral da frase da vovó do Caiba. E é isso. Não vou me estender muito mais. É uma frase muito divertida de comentar, muito metafórica, mas muito de contexto de autoajuda, de autoajuda no sentido positivo, de pensamento e de reflexão e, através disso, entender as positividades que o seu coração, que a sua alma ou o seu... Enfim, o que você valoriza e que pode ser utilizado e engrandecendo a si mesmo e engrandecendo o ambiente ao redor, né? Então, o seu coração é grande se você estiver num mundo onde você consegue construir junto a ele um mundo próspero, né? Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Até uma F de anime ou de Star Wars possível, né? Então, tamo aí. Falou, as pessoas. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.